O que que você acha que está a fazer, menino estúpido? Estúpido? Eu? Isto é simplesmente surreal. Se não fosses minha mãe, eu ia te chamar de uma puta! Que? Respeita-me! Merda! Eu sou tua mãe! Uma alma! Para com isso! Volta logo, Jesus! Para! Para! Bruno! Para! Dixon, para, por favor! Dixon! Para! Meu Deus do céu! O que é isso? Bruno! Bruno! Para! Para, seu menino me macho! Para! 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 Olha o beijão que você está a fazer aqui! Filho! Eu sou uma mulher importante! Para com isso! Para! Para! Vamos embora! Esse lugar não presta para a segurança do estado! Não! Ainda te cortam! Não! Vocês só saem daqui do jeito que vieram! A senhora está maluca? Eu não estou maluca, senhor presidente! Por uma questão de segurança, vocês só saem daqui do jeito que vieram! Eu não fico nesta casa nem mais um minuto! Vou lá embora! Agora! Vamos! Reza-me um transporte! Ah! Chegono! Amarrem-nos! Metam-nos na carrinha! E larguem-nos na primeira paragem possível! Este menino precisa ouvir certas verdades! Que verdade! Está na hora de tu cresceres! Que verdade! Dona Lucrece! Que verdade! O Raul não era teu pai! Ele não servia nem para fazer filhos! Ok! Nada! Que sorte! Que sorte! Não deixei eu. Bisum, bisum! Bisum! Que Lucrece? Ha? Vai lá! Agora. Vai lá. Filha! Eu não sou filha de uma vaca como tu, Lucrece! Irina, tu precisas me acalmar. Acalmar que o quê? Que tudo aquilo que falavas do Dixon... Queres me separar delas! Não! Não! Não, não! Ninguém! Não! Não, não! Vem, vem! Vem! Ele voltou! Vem! 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 É o quê? Vem! Vem! Isso é pra deparar, né? Não vai! Jesus Cristo, deve estar a voltar. Não, não. Tininha. O que aconteceu? A mena diz que a violei. Bruno, todos nós vimos que tu a violaste, eles estão mais que claros. Não, Tininha, não, Tininha, não daquela vez. O quê? Quer dizer que tu voltaste a violar, Filomena? Tininha, houve uma malentendida. Tininha, por favor, espera. Tininha, por favor, espera. Não, ele voltou a violar, Filomena. Bruno, sai da minha casa. Espere! Espere! Espere!